Olha ela aí, Gardenia para São Paulo, de Orofino para São Paulo, em Campinas, 7108, é o prefixo dele. Boa viagem, Vigô! Esse também faz basicamente o mesmo caminho até Montes Claros. Nem a palco eu consigo ver. Primar de Limeira para o Rio de Janeiro. Orofino São Paulo, com destino a capital paulista. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Paixão, criador de conteúdo deste humilde canal aqui, o Paixão Bus, onde a paixão pelo ônibus é o que nos move de Anápolis para São Paulo, com a Real Expresso, 11, não, é Anápolis, Rio de Janeiro. Anápolis, Rio de Janeiro, 11, 876, G7800DD. Boa viagem, Vigô! Valeu! G7800DD, isso é você! Já é inscrito aqui no canal, deixa aquele like, se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, compartilhem, comentem, porque aqui a paixão pelo ônibus é o que nos move. Vambora! Guarulhos, o aeroporto de Guarulhos, é o compromisso do 719, com oferecimento da Capelini. Aeroporto de Guarulhos, saída às 7 horas de Poça de Caldas. Boa viagem, Vigô! Até o aeroporto de Guarulhos, 719, 595. Campinas, via Bandeirantes. 15, 125, é o compromisso dele. É, foi o compromisso dele, né? Sabe, eu sou de 45 de São Paulo. Ó, gente, aqui o programa de filmar em Campinas, pelo menos do meu ponto de vista, é isso aqui, ó. Os urbanos tomam a frente aqui, me lembra um pouco de Salvador, né? Salvador tinha muito carro saindo da rodoviária, Campinas é os urbanos que saem daqui, ó. Esse terminal aqui, ó, que fica a frente, a gente diminuiu o zoom agora. Esse terminal que fica aqui, os ônibus saem, e aí, como o meu foco é registrar os rodoviários, acaba sujando um pouquinho. Americana, é o compromisso do Marco Paulo do Paradiso, 1050, 15, 008, é isso? Vou confirmar aqui, agora. Acho que é viação americana, né? Deixa eu confirmar, na Capellini. Boa viajinha, amigo. Capellini. 15, 008. Campinas americana, é o compromisso dele. Via Nova Odessa. Buscar Vista Bus DD, da Expresso Tamaraty, na linha São Paulo, Santa Fé do Sul, passando agora, aqui, em Campinas, 7108, é o prefixo dele. Boa viajinha, amigo. Buscar Vista Bus DD. Aonde quer que eu vá, levo você, Gontígio, no olhar. Sai das 8 horas de São Paulo, para Patos, na Paraíba. Boa viajinha, amigo. Via Ribeirão Preto, Franca, Ribeirão Preto, Patos de Minas, Montes Claros, olha o salve aqui do chofé pra gente. Montes Claros, Vitória da Conquista, Feira de Santana, Serrinha, Jeremoago, Paulo Afonso, Patos, lá na Paraíba. Jundiaí, é o compromisso do Lirabas 13, 083. Boa viagem, amigo. G7, 1.200. Mais um Gontígio aqui, ó. Saídas 10 e 15, Campinas, para Bom Jesus da Lapa. 18, 095. G7, 1.200. Da Gontígio. Boa viagem, amigo. Esse também faz basicamente o mesmo caminho até Montes Claros. E depois Guanambi, Janaúba. Janaúba, Guanambi. Caetité. Acho que Caetité também, né? E Bom Jesus da Lapa. Cometa. São Paulo, Via Bandeirantes. Saídas 10 e 15. Campinas, São Paulo. É o compromisso dele. Boa viagem, amigo. 719, 649. New G7, 1.200. Da aviação Cometa. Os motoristas aqui estão muito gente boas. Aqui. Muito gente boa, né? Ouro e prata aqui, ó. Essa linha que eu registrei em vários cantos já. Falta no Rio Grande. Boa viagem até Piracicaba, amigo. Frederico, 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 Westphalen, a Piracicaba. Vim aqui na área da entrada da rodoviária. E aqui dá pra gente pegar algum movimento dentro da própria rodoviária, né? Temos esse Campinas, Via Bandeirantes, que deu desembarque. Aqui em Campinas. 13, 132, G7, 1.200. Temos um catedral ali, um LD. O 23, 2, 3. Temos esse Cometa aqui, o 18, 5, 4, 8. E tem aquele Santa Cruz ali pra São Paulo. Vai sair meio de 50. Um pouquinho longe. Agora são 10 e meia. Um pouco mais de 10 e meia. 29, 220. É o perfixo dele. Cometa, Águas da Prata. Saiu às 9 horas de São Paulo. Para Águas da Prata, conexão para Poços de Caldas. 719, 65, 2. Cometa, 1.200. Ali na frente o ar de transportes vai saindo. Chegou esse Cometa aqui, ó. Não deu pra pegar ele de frente. Tá vendo o ar de transporte e o outro Cometa saindo. Tá aqui o registro dele. 14, 131. Marca o Polo Paradiso, o G7, 1.200. Cometa, Haley. Carro, 2014, né? A viação Cometa sempre começa com o prefixo do carro. É sempre o ano de fabricação. Então, no caso, 14, 131. Carro, 2014. Praia Grande, via Santos-Souvicente. Saída às 10h30. Daqui, 719, 553. Cometa. Primar, de Limeira, para o Rio de Janeiro. 7.000 é o prefixo deste NelBus. Da Primar, parceria com a Flixbus. Sai ali mais um Cometa, 769, 518. E o Primar ali... Acessando a rodoviária. Sobe aqui já do piloto 19, 012. Da Danube Azul. Santa Rita do Passa 4. É o compromisso dele. Você vai lá de São Paulo. Até Santa Rita do Passa 4. Olha ela aí, ó. Gardênia, pra São Paulo. De Orofino, pra São Paulo. Marco Paulo, viajo. 1050. Mercedes-Benz. Da... Gardênia. Sai no... Santa Rita do Passa 4. Fechando lá. Esse vídeo, o teu patrocínio da... Da Polina. Vou atravessar aqui, rapidão. Pra fazer um dia mais urbano. Nunca não fui já registro aqui do... Da Ardênia. Pato 1,70. É o prefírito dele. Orofino, São Paulo. Contestina a capital paulista. De São Paulo, para Muzambinho. É isso? Exatamente. O salve aqui do chofé aqui pra gente. Do Paixão Bus. Onde a paixão pelo ônibus é o que nos move. 32623, da Santa Cruz. Marco Coppolo Paradiso. G8. 1200. Galera, eu tô até falando mais pausadamente. Mas peraí, tá chegando mais aqui, ó. Um Indaiatuba aqui. 26.010. É Campinas, via Indaiatuba. Um salve aqui da chofé aqui. Uma moça aqui também na Lirabas. Olha, Campinas Salvador. É o compromisso ainda. O gotijo. 19. 230. Chegando aqui. Em Campinas. Como ele tá aqui, estacionado aqui de frente, vai pra São Paulo, foi lá pra dar embarque. Muzambinho tá lá na frente. Ele quer via Poços de Caldas. E ainda vai ter autorização pra acessar a rodoviária. E aqui é o gotijo. 19. 230. Marco Coppolo Paradiso. G7. 1200. Até porque a questão de dicção minha. Eu tava percebendo que eu ia falar muito rápido. Marco Coppolo Paradiso. Tá parecendo que você paradis eu. Mas você tá sempre comentando. Isso eu não tava me tocando. Eu tava vendo os vídeos e... Paradisel. Tá até eu falando aqui Paradisel. Eu ia falar mais devagar. Eu ia querendo falar mais acelerado. E não tava dando muito certo. 19. 230. É o prefixo dele. Partiu desembarque. Aqui. Em Campinas. Esse carro que veio. Via. Sorocaba. Sorocaba. Via Indaiatuba. Será o compromisso do 26.021. Lirabus. Elisar. E6. S. Como é que eu peguei aqui a saída do... Catedral Black 20 323. Ele deu embarque aqui. Com bastante tempo. O tempo que eu tô aqui. Ele já tava aqui. Dando embarque. Ali ao fundo temos um passagem marrom. Deve ser o São José dos Campos. Campinas São José. Já consegui ver o letreiro. É exatamente isso. E o letreiro do... Catedral tá no papelzinho. Nem a palpa eu consigo ver. Vamos acompanhar na saída aqui. Se eu conseguir na edição ver. Ótimo. Mas com reflexo de sol e tudo aqui. Não teve a menor condição. De eu descobrir. Mas possivelmente o São Paulo a pouquinho. São Paulo Natal. Natal não é. Acho que o Natal vai com um DD. Maceió do meu é de DD. Salvador sai 14h30. Partiu. O destino a São Paulo. 298 23. Da Santa Cruz. Campinas. Vindo de Jundiaí. O 14066. 17. 1.200. Salve do... Chofer aqui do 38525. É a Rápido Fênix. Campinas. Campinas. É o destino dele. Chegando aqui. Cometa. Viação com o cometa. Aqui em Campinas. Saída das nove e meia. Riolândia. É o compromisso do 709-561. Da... Viação com o cometa. E o G7. 1.200. 1.200. Saiu da Praia Grande a 7h40. O que é que se te cometa? Ralei. 14. 131. Via Santos de São Vicente. Praia Grande a Campinas. Foi o compromisso dele. 11.866. Da... Útil. Gipsy. Vocês estão aqui a rodoviária. Com destino a São Paulo. Irizar. Da... Irabas. 15.012. Chegando aqui no Campinas. Ele tá marcado Congonhas Campinas. Eu não sei qual é o aeroporto. Ou existe alguma outra cidade. Congonhas. Colocado no rodapé. Eu já registrei em outra parte. Ele. Não sei se foi exatamente esse carro. Mas esse itinerário. Eu achei estranho. O nome é aeroporto. Por mais que também. Guarulhos. Vai pro aeroporto. Só tá Guarulhos. Mas eu sei que lá os... Vão pro aeroporto. Acredito que é aeroporto mesmo. 15.012. Da Lirabas. Testando aqui um... Um podcef que eu tinha. Que tava meio ruim. Eu deitei dar uma ajeitada nele. Eu achei que tá meio deitada. No celular. Falando nele. Chegou. O 23102. Aeroporto Guarulhos. São Paulo. Campinas. Estão em Campinas. Lirabas. 23102. Comil Campeone. Invictus. Dedê. Essa posição aqui é bacana. Porque ali tem uns pezinhos de árvore. Que fica ruim. Mas ó. O porquê do ruim. Tá aqui. Por isso. Aeroporto Guarulhos. Tá acessando. Via Campinas. São Paulo. 316-23. 1477. Da cometa. Paradiso. G7-1200. E um Apache. Patrocinando. Esta parte. Da movimentação. Chegando aqui. São Paulo e Itapira. É o compromisso do 314-23. Da Santa Cruz. Chegada deste entran. E daquele comentário lá no fundo. Eu vou encerrando essa parte da movimentação. Se você já é inscrito aqui no Paixão Bus. Não deixe de curtir. Comentar. Compartilhar. Se você não é inscrito. Se inscreva. Ative as notificações. A gente tem um sininho. Para fortaleçar o canal. Aumentar o engajamento. Pois. A paixão por eles. Pelo ônibus. O Rápido Fênix ali. O Takus. O Cometa. É o que nos move. Um forte abraço. E até a próxima.